Vamos lá então agora para a cozinha, porque esta maravilhosa está esperando pela gente. A gente está tão acostumada a se encontrar assim montada, que a gente quase que não se reconhece no elevador, fala sério. Você também, amor? Eu reconheci o que você é. Eu também, falei, gente, é a Maiara, de cabelo solto e tudo. Chegando, né? E eu com roupa de ginástica, toda doida, também de tênis. Que graça, vida real. Pessoa física, né? Pessoa física. Agora aqui, pessoa jurídica. Pessoa, toda arrumada já, pronta. Exatamente. Olendês, eu amei essa ideia de massa turbinada em vitaminas e colorida, que fica tão bonito. Exatamente. E a gente vai até puxar o que a Dani falou, né? Algumas coisas aí que a gente vai ligar uma coisa na outra. Mas a gente vai fazer hoje uma massa de beterraba e de cenoura. Ai, que delícia, gente. E massa fresca, que é outra coisa, né? Maravilhosa. E falando em beterraba e cenoura, daqui a pouco, aqueles rituais, aqueles banhos que a Dani vai passar para a gente, também tem esses ingredientes, para mostrar o nível de versatilidade, né? Desses alimentos tão maravilhosos, né, Mayara? Então, uma massa fresca. Isso. E na mesma massa, esses dois ingredientes, ou uma de cada. Uma de cada, a gente vai fazer. Uma de cada. Uma de beterraba e uma de cenoura. Isso. E depois um molho rapidinho, super fácil também, diferente, que vai ficar uma delícia. Que delícia. Volto já. Tá bom. A água tá fervendo aqui já para cozinhar. Porque massa fresca, além de tudo, é bom, hein? Nossa, tem uma leveza, gente. Massa fresca é uma coisa. E você sabe que é muito mais fácil de fazer do que você imagina. A gente aprendeu aqui em algumas ocasiões, outros tipos de massa fresca. É muito fácil, é muito rápido. Não tem conservante. Você faz rapidinho. Chama a criançada para ajudar, se divertir na cozinha também. É tão legal. Vamos lá aprender como fazer? E o legal é isso, né, dessa receita. Eu estava falando da facilidade quando eu estava indo para lá. Ah, vamos fazer massa. Nossa, vai demorar um tempão. Precisa dosar um monte de ingredientes. Olha essa mesa. Não tem quase nada aqui em cima, gente. E aí o pessoal também fica muito nessa dúvida. Ah, mas eu não tenho... Aquele cilindro para passar massa, né? Ah, não tem necessidade. Ele facilita, com certeza. Mas dá para a gente abrir com rolo tranquilamente. Tranquilo. Ah, vou mostrar aqui hoje. Tá bom? E quer saber, de repente você quer investir nesse cilindro? Dá uma olhadinha aí. Gente, é muito bom. É legal de ter, de repente dá uma parcelada e tal. E se você gosta de massa fresca, vai facilitar bastante também. Vai. Não é um investimento tão alto, de repente até dá, né? Não, não dá. Claro que eu não estou falando dos profissionais, falando dos caseirinhos, que é o que eu tenho em casa. É o que a gente faz em casa mesmo e dá super certo. Dá? Já fiz, é gostoso demais. E é legal para reunir a família. Todo mundo fazendo junto, passando a massa. É muito legal. É delícia, é muito gostoso. Vamos começar então? Vamos lá, gente. Bora lá. Bom, então aqui a gente tem a farinha, tá? Como que a gente faz? Se a gente vai fazer uma massa fresca comum, sempre essa proporção. 100 gramas de farinha, um ovo. Sempre, tá? 100 gramas de farinha, um ovo. Exatamente. Se fizer meio quilo, cinco ovos. Exatamente. Sempre aumentando, tá? Aqui, a gente vai precisar alterar um pouquinho a quantidade de farinha, justamente porque vai entrar a cenoura ou a beterraba, tá? Porque a gente vai cozinhar essa cenoura e essa beterraba antes, tá? A gente cozinha, deixa ela bem molinha, bate no liquidificador com um pouquinho da água do cozimento, tá? Bateu com a água do cozimento, ela vai virar um purê, ó. Ah, tem que bater antes, então fazer um purêzinho. Exatamente. Liquidificador dá conta ou tem que ser processador? Liquidificador, melhor que processador. Ah, legal. Tá? A gente vai ter um purêzinho. O que que acontece? Essa quantidade de água da coxão dos legumes vai alterar também a massa. Então, o que que acontece? A gente precisa ter um pouco de farinha do lado pra ir acertando o ponto. Não dá pra falar assim, ah, é 100% essa receita e acabou. Porque cada legume vai se comportar de um jeito, ele vai absorver o tanto de água diferente. Gente, pra começar, coloca o ovo aqui no meio, ó, só dá uma mexidinha e vai começar a montar a sua massa, tá? E aqui, agora eu vou fazer de beterraba, mas o processo é o mesmo com a de cenoura. Mesma coisa com a de cenoura, tá? Aqui, ó. É uma colher? De beterraba, uma colher e meia, mais ou menos, tá? Pra 100 gramas. É isso mesmo. Pra 100 gramas de farinha, uma colher, uma colher e meia, tá? Isso. Tá? E aqui a gente vai misturando. E eu acho muito legal, porque massa é aquela coisa que você vai misturando e você fala, não vai dar certo. É. Ah, não vai dar certo. A gente sempre acha que tem pouco, não vai misturar isso, minha gente. Mas vai. E no fim das contas, dá tudo certo. Dá tudo certo. Ó, comecei com o garfo só pra ajudar a incorporar, a fazer o começo da minha massinha, tá? E aí, agora, eu já tô até com a luva aqui, mas na sua casa, pode ir sem luva mesmo. É que aqui eu tô com a luva só pra facilitar, tá? E aí, ó, a gente vai começar a misturar aqui sempre pelas laterais e vai formando uma massa, tá? E é aqui que a gente vai sentir se a gente vai precisar de mais farinha ou não, tá? Por quê? Porque essa massa, ela não pode grudar na mão quando a gente terminar de sovar ela. Então, ah, tá grudando um pouquinho ainda. Mais farinha. Não tenha medo, tá? E com essa massa, a gente consegue fazer qualquer formato. Qualquer formato. O espaguete, qual mais dá pra fazer nesses cortadores que a gente tem em casa? Dá pra fazer o espaguete. Dá pra fazer, eu vou ensinar aqui a gente a fazer o pene, o farfale, que é aquele gravatinha. Ah, legal. E aqueles outros cortes mais largos, o fetutine, o papardelle. Papardelle, que é mais grosso que o fetutine, eu também. Nossa, papardelle é vida. Aqui eu já vou passar pra bancada, tá? Com a farinha. E a gente vai terminar de sovar. E é aqui que você vai falar, ai, Mayara, não vai, porque olha o tanto de farinha que ainda tem. Ainda tem muita farinha, não tem umidade. E agora? Só que, olha aqui a umidade dessa massa, quando você começa a sovar, a beterraba, ela vai absorvendo, tá? Então, aqui, ó, a gente sova até ela ficar lisa e homogênea, tá? Aí, no caso, não é pra ativar glúten, é só pra mesmo agregar tudo, né? E aí, Rê, só pra gente adiantar o nosso processo aqui... Você já tem uma pronta, né? Eu já tenho uma pronta. Eu vou só tirar aqui e aqui você termina de sovar, tá? Se for pra esperar, faça como a Mayara tá fazendo aqui, coloca no plástico, né? Isso, ela precisa desse descanso. Então, eu terminei de sovar, ela vai ficar uma bolinha. Eu coloco no plástico filme ou nesses de congelar mesmo, tá? Saquinho, tá? De alimento, né? E eu vou mostrar pra você como que ela tá, ó. Que bonita! E quanto tempo ela fica descansando? 20 minutos. 20 minutos? Não é muito, né? 20 minutos ela já fica aqui, ó. Bonitinha. E é engraçado, porque massa fresca, quando a gente faz, você vê uma bolinha dessa e fala assim, nossa, que pouquinho! Que pouquinho, é. Não vai render nada. Quando a gente começa a cortar e a fazer a massa de fato, a família inteira come com uma bolinha dessa, não é? Exatamente. Rende muito, gente. Aqui, Rê, o que eu tenho aqui? Vou dar uma... Pode tirar? Pode, por favor. Uma boa polvilhada na minha bancada, tá? Isso aqui também, né? Pode. O que acontece? A gente fica com receio de colocar muita farinha, né? De, ah, vai ressecar. Não vai, tá? E a gente precisa de bastante farinha mesmo pra não grudar nada, tá? Eu vou abrir só um pedacinho aqui, só pra mostrar pra vocês, porque eu já tenho ela aberta. Gente, não tem o cilindro, não tem problema. Rolo, tá? Como? Eu vou abrindo essa massa. Ó, simples, rápido e fácil. Quando a gente deixa essa massa descansando, aqueles 20 minutos, o glúten dela vai relaxar. E aí, ela vai ficar mais maleável. Ela ganha essa elasticidade, né? Exatamente. Legal. E a gente abre até quando, assim? Quando a gente percebe que já tá bom? Ó, se a gente vai fazer uma massa, por exemplo, um fetutine ou mesmo espaguete, ela precisa ficar bem fininha, tá? Então, ó, como gruda, tá vendo? Então, por isso que precisa de bastante farinha pra ela soltar, ó. É que eu acho que não vai dar pra ver aqui no estúdio, mas eu consigo ver a minha mão aqui, ó. Ah, ela fica translúcida. Ela fica translúcida. Esse é o ponto certo que a gente vai cortar. Já pode parar de abrir. Exatamente, tá? Tá bom. Eu vou usar essa aqui mesmo, Rê, ao invés de pegar aquela lá, só pra mostrar. É, você tem outras abertas aqui, mas você só deu. Eu tenho esse utensílio aqui, mas aí você vai falar, ah, Maia, não. Uma carretilha? Eu não tenho. Não tem problema. Faca normal. A única diferença é que esse daqui vai ficar com aquela beiradinha bonitinha, tá? Não tem problema nenhum. Vou cortar aqui. As beiradinhas você junta, porque dá pra usar de novo, tá? Não vai jogar fora. Você junta, faz a bolinha e abre ela de novo, tá? Ó. Você vai cortar o quê? O retângulo? Vou cortar um retângulo pra mostrar aqui pra você a modelagem do Farfalle, que é a gravatinha, tá? Então, o que que eu vou cortar? Em retângulos menores, ó. Cortei o retângulo menor, dá pra ver aqui? E eu vou juntar o meio, ó. Só dá uma beliscadinha. O meio e esses dois meinhos, ó. Fiz a gravatinha. Ai, que bonitinho! Ó. Vou fazer de novo. Meio. Primeiro belisco o meio. Belisco o meio. Belisco o meio. Belisco o meio. Ó. Ah, e depois vem juntando as pontinhas. Agora, o pene, por exemplo. O pene eu vou cortar quadradinho, tá? E aí eu vou usar esse pauzinho aqui de madeira. Esse é pra fazer o pene? Pra fazer o pene. Vou enrolar aqui, ó. De uma diagonal até a outra, ó. Dou uma apertadinha e solto. Ai, que graça, gente. Super fácil. Super. Né? E aí, ó, rei, eu trouxe aqui alguns que eu já fiz. Vamos já cozinhar, então? Vamos. Olha que bonitinho. Aí você joga mais um pouquinho de farinha pra não grudar um no outro. Esse daqui tá até seco, ó. Que eu já fiz ontem. Ah, já secou. Tá vendo? Legal. Legal. Beleza. Então vamos fazer o molho agora. O molho, rei, a gente vai fazer no espaguete, tá? E aí, ó, esse espaguete foi o que eu fiz. Mas já tava pronto também, ó. E aí eu fiz ontem e deixei ele secando. Tá. Precisa secar obrigatoriamente? Não. Não, você pode cortar já. Você pode cortar e já fazer, tá bom? Esse molho que a gente vai fazer agora, ele se chama cacio e pepe. Ele é bem tradicional, assim. Mas ele é super simples, apesar do nome italiano e tal. Beleza. O que a gente vai fazer? Vou cozinhar essa massa super rápido. Eu só vou pedir ajuda pra ligar a frigideira. Porque eu não sei ligar essa frigideira. Isso. Tá? Pronto. Já coloca a pimenta. Que é o nosso ingrediente do carnaval também. Isso. Tá? Aqui, eu vou cozinhar os dois juntos, tá, Re? Tá. Tudo bem? Ó. Ó. E aqui a gente já vai cozinhar as duas massas juntas. Pronto. Tá. Tá bom? Nossa, já tá cheirosa essa pimenta. Já. E aqui, o que a gente vai usar? Água do cozimento. Ah. Então, aqui você vai esquentar a pimenta, colocar água do cozimento e o próximo passo depois é o queijo? Queijo. Só isso? Ó. Gente, que fácil. Vamos fazer o seguinte, então? Enquanto você faz isso, eu dou um recadinho e já volto. Combinado. É isso? É isso. É bem rapidinho. Então, tá bom. Volto já. Tá bom. Nossa, que delícia, gente. Que molho fácil. Então, colocou a pimenta. Nossa, eu senti que a panela já tava esquentando, tava soltando os aromas. Aí você vem com a água do cozimento enquanto cozinha, né? Você vai lá e coloca o queijo e pronto. Ai, que fácil, adorei. Agora achei... Ai, gente, eu amei a ideia desse molho. É verdade? Super tradicional? Super tradicional e super rápido. Que queijo é esse que você usou? Eu usei o parmesão, tá? É, originalmente, nas receitas italianas, a gente costuma usar o pecorino, mas como ele é mais difícil de achar e mais caro... E mais caro também. Exatamente. É. Eu optei aqui pelo parmesão, tá? E olha que lindo, você fez um mix das duas massas. Gente, é assim, ó. Água do cozimento, pimenta, queijo ralado, parmesão, misturou o molho e tá isso aqui, ó. Tá? Ai, Maiara, que espetáculo. Gente, eu sou muito fã de massa fresca. Vamos ver se eu consigo. Não só de comer, mas de fazer também, porque é gostoso demais de fazer, gente. Aí eu quero fazer uma apresentação bem bonita, deixa eu ver se eu vou conseguir, né? Aquele rolinho? Aquele rolinho. O ninho, né? Aí você sempre consegue, no ao vivo eu quero só ver. Ao vivo é sempre aquela coisa, né? Pronto. Ah, tá lindo. Olha que espetáculo. Ó, rei. Pode pôr mais queijo em cima? Deve. Nossa senhora. Queijo nunca é demais, né? Vou só tirar aqui. Ó, que prato lindo. E aí, é claro, gente, faça o formato que você quiser, né? Brinque à vontade com essas cores também. Isso. E também com o molho, né? Essa sugestão eu achei incrível, mas ele quer fazer a bolognesa, quer fazer o suco. Dá pra fazer. Molho branco, manjericão. O que é legal da gente falar, rei, nunca colocar azeite na água do macarrão. Esses mitos que o pessoal, né? Só sal, né? Só sal. A minha água aqui já tava com sal, por isso que a gente já colocou direto, tá? Então não coloque azeite. Coloque sempre depois. Se não tiver molho, azeite é a hora que o macarrão estiver pronto. Menina, que sabor! Obrigada, rei. Tá maravilhoso, não tá bom? Que bom. Nossa, gente! Apimentado na medida. Que bom. E as crianças vão gostar dessa massa colorida também. Dá pra fazer com espinafre no mesmo esquema, ela fica verde. Bastante possibilidade, né? Só falta a gente daquela dançadinha, solta o som! Ai, 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 que delícia, ei! Ai, 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 que delícia, ei! Tô aqui curtindo os sabores. Ai, que bom, rei. Nossa, Mayara! Leãozinho, que é um fã de massa inveterado, né? Nossa senhora, você vai amar. Leão, que massa boa. Amei, Mayara. Obrigada, rei. Obrigada, maravilhosa. Hum, não demora voltar, viu? Pode deixar, muito obrigada. Nossa, arrasou. Que bom, obrigada. Receita fácil e gostosa, é isso que a gente quer pra vida, né?